Oi gente, estamos iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal e ele já começou de um jeito diferente, um ângulo diferente né Tô aqui de frente pro espelho porque estamos saindo agora, tamo indo lá na casa da minha mãe E aí eu quis mostrar o meu look pra vocês, já quis começar o vlog assim, mostrando o meu look de hoje Ainda tô com o cabelo escovado, aí eu tô aqui de rabo de cavalo, tô com essa tiarinha que eu amo, é uma das minhas favoritas Esse vestido aqui foi o que eu usei no batizado do Bialzinho e ele é super fresquinho, super confortável Eu não vou lembrar de onde que ele é, ele é de alguma loja aqui de Unaí porque minha mãe que deu uma olhada nas lojas pra mim E eu não vou lembrar exatamente qual loja que é, mas eu deixo pra vocês aí na tela Ele é muito lindo, muito confortável, super fresquinho, eu consigo amamentar com ele ó, porque ele tem os botõezinhos aqui Falando em amamentar, temos uma fraldinha ali O que mais tem espalhado agora pela casa é a fraldinha, gente Minha pulseira nova, Forelli Berlocks, quem me acompanha lá no Instagram já viu É linda demais, gente Ela é toda dourada com os berlocks mais em tons de dourado mesmo Nos pés eu coloquei essa rasteirinha que é da La Femme E é isso, partiu que já tá na hora Lembram que eu comentei com vocês que eu cozinhei várias coisas e congelei? Uma das coisas que eu fiz foi essa lasanha Aí eu vou levar pra gente almoçar, vamos ver se ficou boa, né? Já chegamos em casa e quem vai tomar? Vamos tomar um banho, um banho bem gostoso, né? Nesse cara eu gostei muito, muito, tá? E vai tomar um banho bem gostoso Diquinha simples, mas que tem feito a diferença aqui pra mim Lembram quando eu mostrei pra vocês esse avental, né? Que eu uso normalmente pra cozinhar Eu tô usando ele pra dar banho no biel também Porque toda vez que eu ia dar banho eu acabava me molhando, molhando a roupa e tal E às vezes ele até faz um xixizinho, né? Na hora que a gente tá trocando Então eu coloco esse avental e fica ótimo Partiu, dá banho no bebê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, já chegamos em casa, né? Do almoço lá na minha mãe Bielzinho está dormindo e olhem só o que eu estou fazendo Vou começar a montar a árvore, nossa árvore de Natal Essa daqui é a mesma do ano passado Ano passado eu comprei uma árvore aqui pra gente Vou montar igualzinho a do ano passado mesmo Vou usar a mesma decoração, tudo direitinho Vamos ver o que tem aí Amanhã começa o advento e a gente já tá começando a montar aqui hoje Vai ficar lindo, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vlog Eu amo decoração de Natal, eu amo montar Vou ir compartilhando tudo com vocês nesse vlog Bora lá Gente, como vocês viram, eu já montei a árvore, né? E agora eu vou colocar primeiro o pisca-pisca Eu lembro que ano passado Minha irmã e minha cunhada vieram me ajudar a montar E aí eu acho que foi a minha cunhada que deu essa dica Que é melhor colocar primeiro o pisca-pisca E depois os enfeites Então bora lá Esse é o meu pisca-pisca, não é aquele outro E aí Música Gente, olha só que lindo esses piscapiscas, piscapiscas, enfim. Eu não vou terminar de montar agora, porque eu preciso tomar banho e me arrumar, mas amanhã eu quero terminar. Os enfeites que eu tenho aqui são nos tons de dourado e vermelho. Só que eu tô olhando a árvore assim e eu fiquei imaginando que se ela ficasse toda dourada, acho que ia ficar mais bonito. Vou ver se eu consigo usar só os enfeites dourados e aí se a árvore ficar muito vazia eu vejo que eu quero ver. Vamos ver, vamos ver. Música Oi gente, domingou. Já são 9h40 da noite, Bielzinho tá dormindo, Gabriel tá tomando banho, né? Gabriel pai tomando banho, Gabriel filho dormindo. E eu estou aqui dando oi pra vocês neste vlog. Seguinte, vocês viram aí nessas últimas ceninhas. Ontem, depois que eu terminei de montar isso aqui da árvore, né? Que no caso é a árvore e os piscas-piscas. Eu não filmei mais tanta coisa, porque eu fiquei curtindo os momentos, né? Depois eu fui me arrumar, como vocês viram, né? Eu fui dar aquela retocada no cabelo pro chá da minha irmã. Ontem foi o chá dela. Aí hoje a gente aproveitou pra ficar com a família. E aí acabou que eu não gravei muito pra vocês, porque eu tava curtindo os momentos off mesmo. E o intuito desse vlog é compartilhar mais a árvore, montando a árvore junto com vocês. Então é o que eu vou fazer agora. Me deu vontade de terminar de montar ela hoje. Ainda não tô com sono, assim, não tô cansada. Então vou aproveitar pra terminar de montar a árvore. Daqui a pouco o Gabriel chega aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto